Não existe milagre para vender remédio barato, existe negociação. Tem que negociar e renegociar. É assim que consigo vender barato. E ganho porque vendo muito. Mas quem ganha mesmo é o consumidor. Hoje é dia 8, dia de acessar ultrafarma.com e aproveitar os preços baixos, preços que eu negociei para você. Dia do medicamento barato na Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Tchau.